Salve galera, vocês que estão acompanhando aí a movimentação A BR-070, as empresas que estão viajando em Pumaranhão E agora estamos aqui na gabine desse Francisca Turismo Suas viagens aí, conforto, segurança É só aqui, viu? Então, esse modelo aí, vamos acompanhando aí, viu galera? Viagem Zé, cara E agora estamos aqui com esse Trânsito Brasil É o Transliderança Faz a linha Brasília A São Luís do Maranhão Nesse momento todos estão embarcando aí, né? Pra conseguir sua viagem Carro Serviço da Transliderança E... Tá aí, viu? Botando a flagagem ali Galera que está chegando no nosso canal Temos o Instagram Para o contato aí Jovem na Roragem Tá bom galera? Siga lá gente Estamos postando fotos Quase todos os dias Meu campeão Esse aí parece que é o 3.65 É lindo esse carro Todo mundo já embarcou aí no carro, né? Agora vamos seguir viagem E vamos gravar o carro de movimento agora É nóis! Boa viagem aí Olha o Bart Simpson Lá na janela É máquina, viu? Francisca Turismo Chegando aqui agora Olha só É o prefixo 1320 Olha aí Aí galera O 1350 aí A serviço da Transbrasil O povo já está embarcando aí E ele vai seguir viagem pro Maranhão As bagagens aí Tá aí Sentando aqui Olha o mercedão aí Assim, né? O painel do bichão aí Vamos lá galera O pessoal está embarcando aí no carro Opa Aí sim galera Conforto Segurança Estamos indicando aqui a Francisca Turismo Opa Estamos indicando aí a Francisca Turismo Em cada suas viagens Aí viu Ação especial aí a galera que Que deixa moral pra gente aí Nosso amigo Jaça Samuel E os demais aí também Da empresa Tá aí Pessoal estão botando as bagagens aí E hoje vai cheio Pegando passagem aqui em Águas Vindas Agora pra seguir Pro Maranhão Viagemzinha longa Olha aí Máquina Tá aí galera Acabou de embarcar os passageiros Viu Os agradecimentos a todos aí Que Viu aquele carinho aí Viu Deixou eu tirar a minha fotinha aí Na gabine da Da nave aí Aí sim É máquina Viu Acabado de embarcar os passageiros aí Viu Viu Seisão aí Viu 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 Olha aí Já vai Aí galera O bicho vem de longe Aí é o Viu Seisão aí Pegando Viu 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 Bora lá Aí galera Estamos aqui agora no posto do Confeio Estamos com esse TVzão aqui da Da viagem Zedes É o nosso amigo aí Ó E vamos mostrar aqui pra vocês o painel da máquina aqui Olha só G6DD Scania Ele é um carro 380 Viu É lindo esse carro Viu Acabou de fazer o abastecimento aqui Vamos acelerar agora É isso aí Vamos acelerar agora aí Viu É isso aí Estão embarcando os passageiros aqui também no posto E aí é a viagem pro Baranhão Viu Vocês já sabem É a viagem Zedes aí Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui É o sanitário Olha a entrada que tem aqui ó O acesso que tem aqui Aí ó Tudo embaixo também Eu sou brava pra subir lá Deixa a gente aí também Vamos lá Após os carros espaçosos Viu Tem passageiros aí dentro Dá pra gravar Que é o sanitário Totalmente limpo Carro limpo Viu Olha que o outro acesso aqui O acesso da gabinete também A configuração do carro é top Tem espaço Eu resolvi meu prao aqui Eu resolvi Tá com o carro A gente não gravou Não gravamos no salão Porque tem passageiros lá dentro Aí fica Fica um pouco Meio Meio difícil né A gente tá trazendo do Guitão Aqui ó É nóis Tamo junto Uma viagem aí Viu Viagem Zé Essa Ação especial a toda a galera aí Tá aí A máquina com a máquina De agora De máquina top Viu Véi Vai Viu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.